Fala família, tudo bom? Tô aqui com meu amigão, Maurício, querido, e futuro Inglório, participa aqui dos nossos passeios, da nossa família Inglório, e Maurício me trouxe uma moto que eu já tava muito afim, e eu tenho certeza que vocês também, que eu despeço desculpa por estar sem o bastãozinho, mas vai assim meio na mão, essa CB500X 2019, xodó, linda, linda mesmo, e uma moto que, uma das motos que eu mais indico aqui no canal, e Maurício, me conta aí tua história, por que é que você comprou essa moto? Quanto tempo você tá com essa moto? Veja só, galera, Chico aqui, primeiro eu quero deixar um cara do coração do caramba, o cara chegou aqui, tinha essa vontade de conhecê-lo, e hoje foi essa oportunidade, que bom, né? Pois é, galera, eu comprei essa moto tem aproximadamente, eu acho que uns 30 dias, pouco mais de 30 dias Zerado, você pegou usada, né? Peguei usada, peguei usada a moto, eu já tava pesquisando sobre a moto, e conversava com alguns amigos, e até então não conhecia os Inglórios Hum, a família, que você já faz parte da família E busquei então o contato com outros amigos, que super indicaram essa moto, até mesmo porque eu queria uma moto que me atendesse também no uso urbano, mais no uso urbano do que pra pegar rodovia, pra viajar Então, fui pesquisar, e um dos fatores que me chamaram a atenção foi a questão do consumo, né? É muito econômica, né? Muito, muito, assim, pô, eu, pra quem usava uma PCX, fazia 40, né? Aproximadamente, e vim pra uma moto 500, né? Eu acho que um pouco menos, não sei se é 400 É, 400 e alguma coisinha Vim pro motor um pouco maior Mais bicilíndrico, tem mais torque, mais conforto, maior, né? Sim E aí você sentiu isso, assim, de forma absurda, né? Sim A diferença de uma PCX, também o consumo, quanto é que você tá fazendo com ela? Chico, então, no computador de bordo, quando eu coloco ali, a minha tocada é um pouco... É tio Chico? É tio Chico, é tio Chico E quando eu olho ali no computador de bordo, às vezes ela bate 35 Caraca, 35 Pô, já teve situações de tá batendo ali 40, só que eu sei que eu não entendo... É um pouquinho menos, né? É um pouquinho menos, isso Mas, caramba, caramba Eu não puxo muito, não Que legal Cidade, né? Cidade, cidade Uso severo, engarrafamento, tudo, né? Eu acredito que ela esteja em média de 26, né? 26 a 28, não sei, até um pouco mais Não, não, confie, eu acho que se ele tá marcando 35, bota aí uns 32 Tá lindo, né? Tá lindo Tá lindo, tá lindo Não, não chega nem a bater tanto assim, não, é 32, né? 35, você tá marcando 35, 32 Se tá marcando 40, bota 37, 38, por aí É uma média sensacional Sensacional Pra o meu uso, ela superou minhas expectativas Seu trajeto, é isso como eu falei, seu trajeto é de uso severo? Sim Com engarrafamento, ou é pista livre? Não, engarrafamento Engarrafamento Às vezes tem aquele rolezinho da noite, a gente dá uma experimentada e aí que eu consigo Fazer até um pouco mais, né? Porque no engarrafamento eu tô olhando lá, tá 24, tá 30 Então é muito oscilante isso aí Seu intuito de sair de uma PCX pra ir pra uma CB500X era ter esse conforto e a segurança De uma viagem eventual com sua esposa? Exato, exato Na verdade, eu já piloto há algum tempo, mas é a minha primeira moto de alta cilindrada Eu diria assim Sim Então assim, eu tava falando pra Natan que minha última moto de uma alta cilindrada era uma Fazer 250 Ah, pô, legal É Mas tem muito tempo que eu me desfiz dela, vim pra uma PCX Porque estou morando em Salvador há pouco mais de 8 meses Você é de onde? Eu sou de Senhor do Bonfim É longe É longe, vou pra lá amanhã com ela Eita Você vai me mandar mensagem, viu? Vou, vou mandar Me mande foto também Vai com a esposa? Vou só, ela já foi ontem E aí é o seguinte, você vai me mandar foto Você vai me mandar foto, você vai me marcando Certo Vai me mandando no WhatsApp que eu quero postar as fotos de você na viagem Fechou, Chico Eu quero ver, cara, porque vai ser uma experiência linda Vai ser lindo Eu tô, assim, eu tô dormindo de noite pensando nessa viagem Cara, vai ser lindo, vai devagar, vai, vai, sério mesmo Vá, aqui que o Chico tá falando pra você Vá assim, cara, 100 por hora Vá devagar, vá curtindo É longe pra caramba Mas, cara, você tá com uma moto deliciosa E aí, pra você ter essa experiência marcada na tua vida Dessa primeira viagem com a moto Faça de boa Vai demorar? Vai Que é longe, né? São 800 quilômetros? Não, não dá isso tudo, não Dá aqui pra Senhor do Bonfim, 370 quilômetros É, é porque eu imaginei que é 400, desculpa Mas eu vou me estender um pouco até Petrolinha A Petrolinha dá 500 100 quilômetros depois de Senhor do Bonfim 10 horas? Não, eu acredito que umas 6, 7 horas Mais ou menos Uma tocadazinha leve Devagarzinho É Pra você ter uma experiência Essa primeira experiência que ela seja magnífica Se você for rápido Acho que você não vai Você vai ficar muito tenso Você vai ficar tenso Sabe? Eu sou um cara que veio de uma família Meu pai era motorista Então eu sou muito precavido em relação Consciente também Consciente Quando eu conheci Albertinho Foi a primeira vez Foi o primeiro encontro Como é que foi que o Albertinho O Albertinho te amou? Eu tava Te amo Albertinho O Albertinho é meu irmão O Albertinho te amo Eu consigo aqui colocar o baú dessa moto E ele É muito ruim Tem que ter um compartimento Albertinho te amo Albertinho te amo Beijo Orgulho de você ser meu amigo Cara Que orgulho E ser inglório Porque é essa ideia dos inglórios É a gente simplesmente Tá sempre disponível pra um outro irmão Isso Sabe? Cara e só pegando um pouquinho do gancho aí Albertinho quando me viu Já foi me adicionando no grupo Da Amigos dos Inglórios Sim E pô o cara é super gente boa velho É um grupo do WhatsApp né Do WhatsApp Já vem me dando um broche Pô foi uma recepção assim Que eu disse Pô essa galera Até conversei com ele Queria uma galera Pra gente dar um rolezinho No final de semana Que tivesse uma certa prudência né Isso Porque tem muita gente imprudente aí no trânsito É Só pra galera se situar Esse grupo de WhatsApp Amigos dos Inglórios É um grupo fechado tá Mas a gente coloca pessoas que a gente conhece Seja pessoalmente né Não são pessoas que a gente conhece virtualmente só Mas são pessoas daqui né De Salvador que a gente Porque o grupo é daqui de Salvador Então a gente conhece algumas pessoas E a gente insere nesse grupo Pra que elas possam rodar com os Inglórios né É o que a gente chama de Hang Around né Em alguns motoclubes eles chamam de Hang Around É o cara que roda com a gente Então a gente criou esse grupo Pra poder se aproximar mais das pessoas Porque a gente percebia que muitas pessoas perguntavam Poxa como é que eu entro nesse grupo Como é que eu posso entrar no grupo Então essa é a forma de você conhecer o grupo É o primeiro contato que você vai ter com o grupo Depois aí a gente vai ter a oportunidade de ter um contato maior E aí essa pessoa vai demonstrar o interesse Se quer entrar no grupo Aí ele vai ser um prospect E aí ele vai passar um tempo sendo prospect Pra depois ser membro E eu também gostaria até de citar É um amigo que conheci através dos Inglórios Que foi no primeiro rolê que a gente fez Que foi Natan Natanzinho Não vale nada viu Não é porque ele tá aqui não É Vamos juntos Esse aí é meu afilhado Ele vai inventar um apelido pra essa moto aí Eu tô aqui matutando Inventa o apelido pra ela aí viu Ele que inventou os apelidos O apelido da BMW Máquina de costura Tá Vamos chegar ao ponto aqui Que muita gente vai E assim cara Você é um amor de pessoa Maurício Obrigado Você é incrível velho Você tem que estar junto com a gente sempre viu Sempre Sempre Vamos lá Primeira coisa O que você botou Já veio na moto O que você botou O que você já veio na moto A moto ela veio como original Pelada 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 Então você equipou ela Eu coloquei aqui o protetor Primeiro eu comecei com o baú Que foi a história de Albertinho Quando eu conheci Coloquei o baú Não veio com esse encosto O baú E aí Todos os acessórios de Jive Vocês acham na KM Motoshop Todos Absolutamente todos E aí você já colocou do melhor Que é Jive Foi E aí Você tem aqui É um equipamento Que você vai usar aí No mínimo Dez anos No mínimo cara Eu tenho um baú desse Que é o 45 né Esse é o 45 Não é o 45 litros 45 é 55 Não é 45 Eu tenho um desse aqui Já tive um desse Hoje eu tenho um maior Esse baú eu tive um por 10 anos 10 anos Maravilhoso Perfeito Ou quase 10 anos Por sinal foi até um amigo meu De Petrolina O Wilson Mandar um abraço aqui pra ele O Wilson Bezerra Beijão Wilson Ele me recomendou essa marca Ele já Excepcional Muito bom E aí você ainda já botou Um encosto pra esposa Pra patroa não reclamar Coloquei Rapaz Olha que legal Eu sinto algumas dificuldades Em relação ao banco dessa moto Por que? Cara Então Eu sinto que ele Há um declínio aqui E ele Quando eu freio a moto Eu percebo que Ela escorrega Eu já falei pra ela Travar aqui Mas eu acredito Se colocasse alguma Espécie de Eu vi em algumas motos Eu não me recordo o nome Você coloca No próprio banco Sim É uma almofada Em gel Alguma coisa assim É Mas assim A técnica Aí eu vou dar uma dica Pra vocês Pra você e pra tua esposa E aí bota ela pra assistir Esse vídeo Vem Maurício Ela realmente Como você falou Ela vai ter que travar As pernas dela Na Na No seu quadril Tá Na lateral Então nas suas laterais Ela vai ter que usar As pernas dela Isso é técnica Pra qualquer garupa Então pra ela poder Ficar segura Ela vai ter que travar As pernas Não toda hora Mas nos momentos Que ela perceber Que ela tem que Ou que você fizer Uma frenagem E também você tem que Ter o bom senso De que quando você tiver Com garupa Você tem que evitar Frenagens muito bruscas Eu faço isso Mas no trânsito Às vezes não tem como Mas aí ela vai ter que Prender Se prender a você Com as pernas Então é exercício Bom Eu percebo Que na verdade Isso foi até um dos pontos Que os usuários De 500 Eles dizem que Essa pedaleira Ela é um pouco alta Então eu não sei Deixa o joelho Dobrado demais Ela reclama Ela reclama Apesar de não ter feito Nenhuma viagem Eu diria longa Mas dentro de rua Eu percebo que Há um desconforto Você já está me passando Algumas informações Extremamente importantes Interessantes Pra quem tem um interesse E muita gente Tem interesse nessa moto Então sua esposa Como é o nome dela? Talita Talita Beijo Beijo Talita Seu marido é maravilhoso E ela na verdade Foi minha incentivadora Porque Diferente de outras pessoas Eu decidi Comprar essa moto Em uma semana E quando a gente Tem uma esposa Que bota a gente Pra frente É melhor ainda Ah cara Faz a diferença Então Talita Depois eu vou Que a gente faça Um outro vídeo E eu quero a Talita Porque assim Eu quero a Talita aqui Pra ela poder falar O seguinte Chico E ela dá as impressões De garupa Então vamos fazer Mais um vídeo Inclusive quando a gente Estiver num rolê Ela vai Amanhã você não vai Estar num rolê Mas no próximo rolê Leva a Talita E eu vou fazer um vídeo Se ela ficar envergonhada Tudo bem Viu Talita E aí Eu vou fazer uma entrevista Com ela Pra ela me dizer A garupa da CB500 A gente faz um vídeo Só com a Talita Será que ela vai querer Ela vai E aí a Talita Vai me explicar Mas a técnica Que eu vou dizer Pra vocês E pra todo mundo Que tá assistindo É o seguinte É usar mesmo Essa parte da perna Aqui Quando você tiver dobrado Você usa Prendendo No quadril Do piloto Então evita E aí realmente Não tem como Porque é tipo Uma escorregadeira Aqui Eu até pensei Colocar o banco Comfort É Vale a pena Por ela Por ela Vale a pena Entendeu Vale a pena mesmo Agora se você Vai viajar muito Se você não for viajar Faz esse investimento Não Não é estrutura Não Não mexe Nada da estrutura Não mexe em nada Você vai comprar Você vai comprar um banco Você vai substituir Somente isso Não mexe na estrutura Da moto Mas é que é caro Um banco Comfort Desse Deve ser uns mil reais É Eu tava dando Uma pesquisada Vale a pena Mas só vale a pena O investimento desse Se você realmente For usar pra viagem Se você for pra Bonfim Pra São do Bonfim Com constância Aí vale a pena Mas se você vai usar Só aqui E vai uma vez por ano Pra São do Bonfim Uma vez por ano Viajar longe Não vale Não compensa É melhor você colocar Outros acessórios Se bem que a moto Tá muito bem equipada Recapulando Então Aí Logo em sequência Eu coloquei o protetor De carenado A melhor coisa que você fez Porque toda moto Uma coisa que Eu lembro que Quem me falou isso Foi o Xandão Lá da Harley Davidson Um beijo Xandão Ele disse Com o ProMoto Bota o protetor De motor e tanque Ou bota o Mato Cachorro É a coisa É a primeira coisa Que você tem que botar Na moto Então hoje Quando Depois que eu vi isso Do Xandão Eu nunca esqueço Compre esse troço Esse é o troço Mais importante Pra botar na moto Depois que você compra Se você tem uma custom Bota o Mato Cachorro Se você tem uma Trail Crossover Assim Bota o protetor De tanque e motor Gasta esse dinheiro Eu fiz isso na Vestron E fica legal Dá uma imponência maior E você botou O da Scan Excelente Na verdade O suporte É Chapan Aqui ó Eu tenho uma crítica Pra fazer E eu vou mostrar Mostra aqui Segura aqui Me foca aqui Foca em mim Seguinte Tem uma crítica Pra fazer Desse Desse suporte Da Scan Você pode botar Mais pertinho mesmo Eu coloquei Esse suporte Na Vestron O que que acontece Na Vestron Ó Aqui fica legal Ficou legal Mas na minha Vestron É inviável Eu não lembro Se eu botei Ah não Eu botei da Chapan Não foi Scan Eu botei Chapan Eu acho O da Scan é legal Ó como é legal A posição que eu fico Pra descansar o pé Você fica legal Porque as vezes Você não quer ficar Com o pé aqui Eu já fiz A viagem que a gente fez Com o Vestron Cansava Só que o da Chapan Só que o da Chapan Não é legal Porque ele fica Aqui ó Então Fica muito colado Com o motor Então eu não ficava Na posição confortável Esse aqui é legal Podia estar um pouquinho Mais avançado Mas tá legal Você se refere Um pouco mais A frente Podia estar um pouquinho Mais pra frente Mas aí não tem como Porque é a base Dele mesmo Mas é legal Eu gostei E aí depois eu vi Que o protetor de tanque Motor Da Scan Para a Vestron É melhor do que o da Chapan Então lição aprendida Talvez eu troque Da Vestron Mais pra frente E pegue o da Scan E troque Porque eu não gostei Do da Chapan Então essa é a minha crítica Ao pessoal da Chapan Achei a pedaleira Muito próxima do motor E não me deu conforto Na hora da viagem Não sei se eu vou fazer isso Provavelmente eu vou fazer isso Depois da minha viagem Do Cruzando Fronteiras Mas vamos lá Lá Maurício Chico Na verdade essa moto Ela vem com a bolha transparente E aí meu irmão Marcos Lá de Moro em Petrolina Ele disse Cara eu vi alguns vídeos aqui E pô Essa bolha Fumé Ela fica bonita Ela dá uma Ela escurece um pouco mais Então assim Aí eu fui dar uma pesquisada Percebi que na verdade Vendi essas bolhas Mas eu resolvi Levar pra um rapaz Aqui em Salvador Pra ele inventar Essa Aqui foi uma Pera aí Ele fez? É a original ela? Ela é a original A bolha é a original Mas você botou uma película? Simplesmente ele fez uma moldura Como se fosse uma película De um carro Um pouco mais grossa Pera aí Deixa eu ver se eu acho Algum probleminha aqui Alguma Na verdade aqui Chico Por quê? Porque essa película É uma película especial Ela é mais grossa Eu não tô vendo aqui Ele me envolveu tudo Ó Vem até aqui Ela move aqui Não dá pra ver Pera aí Não dá pra ver galera Vocês não vão conseguir ver o detalhe Nem eu tô vendo Mas também eu sou cego Gente que legal Bem feito Como é o nome dele? Cara Eu não sei o nome Eu acho que é Jonathan Pode falar onde é que é Onde é que você conseguiu isso? Rapaz Ele trabalha com película de carro Automotiva Fica onde? Fica próximo ao Atacadão Ali perto da Fiore Eu não sei Há pouco tempo aqui Fiori é o quê? São Martim? Fiore ali é Barros Reis Barros Reis Barros Reis Barros Reis E na verdade o menino Desenvolveu pra mim Eu cheguei lá Dei a ideia Cara Ficou muito bom E ele colocou isso aqui também? Não Isso aqui já é Já é dela mesmo? Já é da moto Não sei se Puxa Ficou legal Eu gostei Eu pensei que você tinha comprado Uma outra bolha É Daqui Eu sinto Seria até um dos pontos Que eu deixaria até como crítica Que eu sinto turbulência Você sente turbulência com essa E eu aumentei Chico Aumentei a bolha Ela tem quantos níveis? Se eu não me engano São dois níveis Tá Então aqui Vamos ver aqui A gente vê aqui agora Ela vem no primeiro nível aqui Cadê? Aqui Isso aqui Aqui ó Então você tem que tirar Ah não É o lado tá É o lado aqui Então são É o lado Dois níveis Ou um nível só Mas você ainda sente turbulência? Subi toda Ainda sinto turbulência Você já pensou em comprar Aí você pode assistir o vídeo Do meu querido Barbosa Com a tenere dele 250 Ele comprou aquele clamp É uma presilha Que você bota aqui E ele dá um auxílio Vai ser meu próximo Aí eu vou te passar um link Lá no AliExpress Que tem É baratinho Eu comprei Barbosa comprou também E aí a gente pode E aí a gente pode trocar essa informação Beleza Cara Aqui Chico também Coloquei o Ah claro Isso é básico Isso é muito básico Importantíssimo Eu aprendi a lição Hoje eu comprei Fui lá na Uma loja RP Motos Comprei o meu O meu corta-pipa Pra botar na Vestron Tem que ter E esse aqui é o melhor Eu acho o melhor Porque ele fica preso Na haste Do retrovisor Aquele ali Eu também não confio não Porque se pegar Uma parada muito forte Ele desce Eu não confio não Então o mais confiável É esse aqui Que você prende na haste Do retrovisor Você ainda não colocou GPS Não coloquei Vai colocar? Pretende? Não, não pretendo Chico Acho que não sei Se é porque As viagens que eu vou fazer Não são tão longas Isso Você vai botar O que você precisa Transformar a moto Num negócio Que não precisa Estava pretendendo Colocar a milha Não pode Mas Vi alguns Olha só Eu ainda estou Eu estou com muita dúvida Eu vou ver se eu faço Uma matéria Porque inclusive Uma empresa chinesa Que opera no AliExpress Entrou em contato comigo Me oferecendo Esses Esses milhas E eu estou Muito com vontade De pegar esses milhas Para poder fazer teste Mas não adianta nada Eu fomentar O uso dos milhas Se ele não é Permitido Então eu ainda estou pensando Se eu recebo ou não Esses equipamentos Eles vão me mandar gratuitamente Para poder testar Mas eu não sei Se isso é legal Aí eu falo Mostro o aparelho Mas sim Não pode comprar E aí A gente ainda não tem Um lugar que possa legalizar Então eu vou conversar Com o meu despachante Para ver se realmente É possível legalizar Se o meu despachante Disse assim Chico Dá para legalizar Você vai ter que fazer Isso e isso Aí eu vou falar com vocês E vou pegar esses milhas E a gente vai fazer o teste Mas se ele me falar Não tem como legalizar E aí legalizar Pessoal É pagar Tem que pagar Tem que moiar o cascaio E aí tem que pagar lá Para você fazer vistoria Botar não sei o que E legalizar no documento Mostrando Faróis de milha E aí o cara lá da PF Ou qualquer outro Fiscal Ele vai pedir o documento E vai perguntar Se está no documento Esse farol de milha Você fez mais alguma coisa? Fiquei os adesivos Ficou lindo Tá? Achei que É uma esportividade É, e ficou Combinou com a moto Cara Eu acho esse grafismo Lindo O grafismo não Eu acho Essa moto toda linda É a frente dessa moto Foi o grande destaque Na minha opinião Ficou muito bonito A Honda Ela Ela Matou positivamente a moto Não matou de ruim É porque as vezes Eu falo umas coisas Parece que é negativo Mas não Matou assim Matou a pau A moto é linda Gente É linda 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 Sim, a grade É bom E aí Você acha que consegue Antes da viagem? Não Ah, você vai viajar amanhã Amanhã Ah tá Bom Seria bom você conseguir mesmo Quanto antes Não é caro um protetor desse E vale a pena Porque preserva seu radiador Tem mais alguma coisa Que você quer botar nela? Que você está pensando? Pô Chico Na verdade Eu sou um cara bem discreto Não sei se parece Parece Na realidade Não é nem Você é Prático É racional Você só coloca o que você usa Isso Isso E assim Pra mim a moto Tá quase do jeito Que eu pretendo É Eu acho que Mantê-la Mantê-la É Só o protetor do radiador Não pretendo Talvez Se no futuro Houver essa Essa possibilidade Da legalização dos milhas Sim E esses milhas Que eu vou Talvez pegar Eles são muito bons Que eles giram Eles giram 360 Você coloca aqui Mas a cabeça dele gira Então ele gira 360 graus É muito legal Mas Eu tenho que ver Como é despachante Vamos lá Quanto é que você pagou Nessa moto aqui Maurício? Chico Na verdade Isso eu deixo até Como uma observação Eu ia comprar Essa moto nova A zero? Ia comprar essa moto nova 27 mil Ou mais? Cara Aqui Eu fui Em uma das concessionárias Da marca E Estava 29,490 Para ainda O cliente Emplacar a moto Frete incluso? Frete incluso Eu liguei 30 mil com emplacamento 30 mil com emplacamento Que loucura Eu acho um absurdo Loucura E eu liguei Para uma concessionária No interior Lá na minha cidade E lá eles me fizeram Um preço de 27 mil 210 Essa mesma moto emplacamento Zero Zero Que é o preço sugerido No site Sim Eu acho que isso deveria ser Uma prática de todas as concessionárias É que eles querem mais gordura É isso Eu não sei se Era o fato de Ser uma queima de estoque Não sei Ainda não começaram a queimar E aí vale a dica Para você Meu inscrito Minha inscrita A partir de janeiro De 2020 Vai ter queima E o ano inteiro Vai ter queima de estoque Do modelo 2019 Sim Vai vir em 2020 Que na minha opinião É excelente Então se você não quer gastar Mais de 30 mil Que provavelmente Essa 2020 vai chegar Vai na 2019 Aproveita essa queima de estoque Que durante o ano Todo a Honda vai fazer E aí vocês vão ver Já já a gente vai ligar O painel Vocês vão ver Como essa moto aqui Ela é muito Muito completa E muito boa Para uso urbano E viagem E aí você pagou quanto Eu preferi pegar Essa moto usada Na verdade Eu busquei em alguns sites De venda E achei essa moto E aí negociei Essa moto por 25 mil Quantos quilômetros? Ela estava com Um pouco mais de 2 2? É 2 mil quilômetros Não é isso Eu estou rindo Eu imaginei 2 2 mil 2 mil? 2 mil quilômetros Sério? Sério Caralho O cara fez o que? Ele rodou um mês? Cara O cara morava em Lauro E pelo que ele me contou Comprou essa moto Mas resolveu investir Num sítio Que ele tinha Amargosa Gente Ele rodou um mês com a moto Ele rodou pouquíssimo Um mês Pouquíssimo E eu cheguei lá E eu cheguei lá Para olhar a moto Num dia chuvoso Aquele Outro dia A gente estava Estava na casa dele mesmo Estava na casa dele Eu cheguei lá Olhei a moto E ele ganhou essa mesmo E a cor é linda Eu acho essa cor linda Muito bonita mesmo Gente Essa moto É excepcional Maurício Vamos mostrar ali O painel Me mostra o painel Esse painel aqui É um painel Que é lindo Gente olha Eu sou fã Dessa moto Tá? Vai lá Vamos lá mostrar para a galera Mostra aí para o pessoal As funções Apesar de não conhecer Tanto sobre a moto Você é modesto Aqui ela está com 3.700 agora Aqui é o trip A Aqui é o trip B Aqui é o quilômetro por litro Que é essa média Que ela vai dar Quando eu acredito Quando a gente estiver andando Tá dando para ver? Eu estou atrapalhando um pouquinho Tá dando sim Esse aqui Até Natan Vem cá Natan Chega aí Natan Vem bagunçar Vem bagunçar Natan estava Eu estava na dúvida Para saber Quanto de fato A moto era um Quanto estava fazendo Aí Natan Buscou aqui Na verdade A gente estava Futucando E aí Natan Disse que me parece Que esse segundo trip Aqui Ou esse quilômetro por litro Cadê o pai Deixa eu chegar lá Esse É o quilômetro instantâneo É o quilômetro instantâneo Quando você está acelerando mais Ela mostra menos o consumo Tá instantâneo Certo Eu não uso muito esse não Não é muito parâmetro não Esse aí é o correto É o que fica fixo É Eu não gosto muito É o que fica fixo É esse aí Então ele está Uma média boa 23 É isso mesmo Tá 23 é uma média boa Uma média boa mesmo Você está uma tocada boa Essa moto não Não está nem amaciada ainda Não está Ela está com quanto agora? 3.700 Agora que ela vai começar Agora é nessa viagem Que você vai Na próxima troca Você faz quando a próxima troca? Eu creio que é 6.6 Aí ela já vai estar amaciada Na próxima revisão Ela já vai estar amaciada Então você vai fazer muito bem De fazer essa viagem aí Vai fazer muito bem Para o motor dessa moto Porque uma moto assim Ela precisa de rodovia Né Em alguns momentos Não só uso urbano Não só uso severo Você botando No engarrafamento Mas ela precisa de uso Rodoviário Né Ela precisa rodar Deixar o motor mais solto É Tá O painel Esse painel aqui É um painel Ele tem uma cor alaranjada E aí A noite ele fica assim Também alaranjado? Fica Fica Eu acho isso Você acha a visibilidade dele Boa noite? Boa Não há entendimento Eu acho Esse conjunto aqui Muito bonito A Honda Ela teve um acabamento Muito bonito Nessa moto Eu só tenho elogios Eu achei bem prático Essa regulagem de suspensão Sim Eu botei até no nível Você botou baixo Eu vou deixar ela um pouco mais macia Entendi Tá no quarto nível Perceba nessa viagem Que você fizer E aí outra sugestão Que eu vou dar Fique muito atento Nessa viagem Que você vai fazer Você vai perceber que Uma suspensão É muito soft Muito macia Nas curvas Ela lhe dá imprecisão Então Não ataque muito As curvas Faça a curva devagar Faça na média Se você está 100 por hora Diminua um pouquinho Desacelera antes Vai para uns 90, 80 E depois Quando você entrar na curva Aí você reacelera Mas Perceba que Uma suspensão muito soft Ela não faz Você não vai fazer Uma curva muito segura A moto vai balançar muito Então Presta atenção Para ver se é isso Que você quer mesmo Ou na volta Você pode pedir Para o pessoal Até da RL Motos Fazer a regulagem Deixar ela um pouco Mais rígida Ou manter Desse jeito Que você está Preferindo Porque o uso urbano Realmente Você deixar mais soft É mais confortável É Eu gostei muito Do acabamento Dessa moto Eu Particularmente Eu não gosto Do acabamento Honda Eu acho um acabamento Muito Simplório Para o que eles cobram Mas Essa moto aqui Para mim É É um divisor de águas Eu sinto Chico Isso eu vou deixar Até como um ponto De observação Que eu estava lendo A 2020 Eles já corrigiram isso Eu sinto falta Do indicador de marcha Ela não tem né Não tem Tem horas que eu não sei Em que marcha eu estou E É horrível Tem gente que fica criticando Achando que isso é frescura Não é gente O indicador de marcha É uma ferramenta É um indicador Não é questão De ser fresco ou não Até a Harley Davidson A minha Harley tem É pequenininha Mas tem lá Ele mostra lá Num painel Um indicadorzinho Então é importante sim É uma ferramenta legal É um indicador importante Para a moto É uma pena que não tem Mas agora realmente A 2020 tem Tem o indicador Mas Eu acho Repito Essa moto aqui É o divisor de águas Da Honda É uma moto Da família Que eu mais aprecio Na Honda Teria uma moto dessa Fácil Fácil Muitos me perguntam E aí tio Chico Vou de NC750X Ou CB500X Dependendo da aplicação Se o cara fala Vou usar na cidade Mas eu vou viajar também Eu atendi com a NC750X Aí se o cara tem condição Mas se o cara não tem Uma condição muito boa De pagar os 35 paus Aí 38 né Quase 38 É zero Pô Vai de CB500X Então é uma moto Muito equilibrada É uma moto que Eu só tenho elogios Dessa moto Eu gostei muito Da ciclística Dessa moto Fácil E você veio De uma PCX Me conta aí Pra gente fechar o vídeo Qual a diferença Claro Parece uma pergunta óbvia Uma pergunta boba Mas o que interessa É o que você vai me dizer Não é o que Alguém está pensando Ou o que eu penso O que você sentiu De mais louco A diferença mais louca Quando você saiu Da PCX E montou nessa moto Fala de coração mesmo Sem Não tenha vergonha Do que as pessoas Vão pensar não Porque esse quadro aqui É exatamente isso Lembra que você me perguntou Você me disse o que Você me perguntou assim Pô eu não sei o que eu vou falar O que eu falo Foi E o que foi que eu disse pra você Que eu ficasse à vontade E pô Chico Deixa a gente Super à vontade Pra falar O que quiser da moto E falar experiência Experiência É o que você sente Eu não fiz nenhum momento Pergunta técnica Quantos cavalos Quanto torque Isso não interessa O pessoal procura No Google Eu quero saber Da experiência Então Vou perguntar de novo Qual foi a coisa Mais louca Que você percebeu Fale de coração Quando você saiu Da tua PCX 160 E montou Numa CB500X Cara Chico Veja só Como eu falei Eu piloto já Há algum tempo Eu acho que eu comecei A pilotar Lá no interior Com 12 anos Eu era bem Bem novo Acho que nem Chegava A alcançar os pés No chão E assim Quando eu peguei A PCX Logo Após Eu acho que Eu usei A PCX Só pra vocês terem Eu comprei Uma Elite Uma Honda Elite Com Menos de 8 dias Eu troquei na PCX Fez uma boa troca E aí Depois da PCX Com menos de 15 dias Eu parti pra 500 Porque Eu achava Que Eu não conseguiria Ter uma boa desenvoltura No trânsito Porque Como a gente Vem de uma cidade Um tanto Cara Típica interior Então Queira ou não O trânsito Lhe deixa Um pouco receoso E aqui O trânsito É muito louco Muito louco E aí Eu Disse não Depois que eu peguei A PCX Que vi que Na verdade Há essa Não respeitam Também A moto é pequena Baixa Isso Eu já senti Que a PCX Já tinha Um certo Respeito Pra outra moto Pra outra moto Mas você Mas você Ainda Era Desrespeitado Eu sou De sitcom Eu sou Desrespeitado De sitcom Que é alta Eu sou Desrespeitado E aí Peguei Essa moto Minha primeira impressão É que Pô Eu achei Não sei se é porque Vinha de uma moto 150 Peguei uma 500 A seu torque Muito bacana Não é uma moto Como diz no ditado Uma moto Extremamente bruta Difícil De difícil pilotagem Eu achei Que ela é uma moto Que você consegue Dosar Ela Não é uma moto É uma moto De uma ciclística Fácil Eu senti isso É E assim Uma das coisas Que me chamou a atenção Foi Essa questão do torque De você ter Uma certa segurança Maior Na hora de Você necessitar No trânsito Você precisar Ultrapassar um carro E Numa emergência Outra coisa Chico Que eu percebi E já utilizei Pra uma emergência Foi a questão dos freios O ABS O ABS Cara eu precisei Outro dia Frear ali E segurou mesmo Sem O ABS de dois canais Tá pessoal Até comentei com o Natan Pro Natan Precisei de usar os freios Ali Percebi que freio é bacana O traseiro eu sinto Que ele ainda é Um pouco deficiente Mas o dianteiro freio Mas eu quero saber A coisa mais louca Que você sentiu Aquela sensação De você sorrir Qual é a coisa mais doida Eu falei pra Natan Que eu tinha uma vontade De ter uma moto Quatro cilindros Eu acho que todo mundo Que é menino Veio aquela moto De quatro cilindros E eu queria pegar Uma moto de quatro cilindros Mas quando eu peguei Essa moto Que eu saia Saia de Laura Quando eu fui buscá-la Que eu saia de Laura Poxa velho Sorriso na cara Você tá maluco Era uma sensação Muito gostosa Eu pensei assim Eu não quero sair Mais de moto grande Pra voltar pra uma baixa cilindrada Não É muito bom É muito bom Lembrando que eu queria Comprar a Suzuki Qual que você queria? Eu queria a Vest Vestron 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 Dia 650 Mas é bem mais caro Bem mais caro E eu acho que Pro uso urbano Como você conseguiu Uma 2019 Pro 25 mil Não Mas aí eu estaria disposto Até pagar um pouco mais Só que aí Eu achei que você fez Uma boa escolha Pra começar Pra começar Você fez uma boa escolha Vamos subir os degraus Isso Eu acho que você fez Uma ótima escolha Você vai usar Essa moto no meio urbano Ela é mais econômica Que uma Vestron Vestron não é uma moto Muito econômica Pro dia a dia E você usa ela todo dia Uso todos os dias Vai pro trabalho Sim Só lembrando Essa sim É full LED Deixa eu ver se é full LED Natan me ajude Não Não é full LED Não é full LED Então de novo As montadoras estão De brincadeira com a gente Fala que é full LED Mas não é não O farol é LED Mas os piscas Eles são De lâmpada halógena E atrás Também E aí deixa eu tentar mostrar aqui Sem mostrar a placa Aqui É LED também É LED É isso Eu Maurício A gente vai fazer mais vídeos Tá Sim Traga a sua esposa É um prazer Vou fazer É Thalita né Thalita Thalita Você tá intimada Pra fazer a matéria Pra você contar Porque eu sei que muitos inscritos E inscritas Eles querem saber Qual é a sensação Do garupa Então Thalita Você está intimada Tá bom Pra você me falar aí Fazer a crítica Da garupa E segue aquela dica Que eu dei Deixa eu dar um abraço aqui E aí todo mundo vê Que eu vou lhe dar um abraço Querido Maurício Valeu Vamos irmão Tamo junto Valeu Galera Ó peraí Antes do Chico falar Esse cara Esse cara me surpreendeu A humildade O cara de um coração Maravilhoso Foi a primeira vez Que a gente Que a gente se encontrou Na verdade Eu sou inscrito De Chico Sou seguidor Assido Eu falei pra ele hoje Que eu assisto os vídeos É família Todas as noites Quando eu tô no meu quarto A minha esposa Já vai assistir Eu sigo de novo Vai ser uma figuraça Valeu Tô muito feliz Tô feliz mesmo Até porque você Já tá na família Você tá acompanhando Os Inglórios E tem um caminho aí legal Pra você seguir com a gente A gente quer pessoas assim Junto com a gente Não Com certeza Hein Dindo Exatamente Rapaz Ô Dindo Você tem que achar Um apelido pra essa moto Não a gente vai achar Ainda devagarinho No dia a dia Que a gente vai achando Tá bom A gente não pode inventar Ela que se cria Ah é Tá bom Seu caldo de cana tá ali Viu Sua máquina é caldo de cana Você tem que achar Um apelido pra minha também Viu Pô aquela ali agora Vai ser difícil Pessoal Um beijo pra vocês Maurício obrigado Talita tá intimada Também E qualquer dúvida Que vocês tenham Deixa aqui nos comentários O Maurício Ele acompanha Você vai responder As perguntas também Né Maurício Então quem tiver dúvida Quiser perguntar Diretamente ao Maurício Ele vai responder Aqui também nos comentários Deixa a tua dúvida Maurício é da família E a gente tá rodando Aí vamos tá rodando Mais tempo juntos Então é só deixar A tua pergunta Seu comentário Que o Maurício vai responder E eu também posso responder Tá bom Dá o like aí Dá o joinha Pô Se a gente conseguir Uma moto legal 2019 Baixa quilometragem Uma moto aí Pra gente poder Estudar cada vez mais Por isso que é legal Vocês deixarem Suas perguntas E a gente pode Fazer mais vídeos Tá bom Posso rodar com ela? Poxa Claro Então vamos Simbora Próximo vídeo então Vamos pro Test Ride Beijão galera E até amanhã Valeu